Amiga, você não sabe o que que aconteceu Oi amiga, o que que foi? O que foi? Me traiu De novo? Homem é pra sentar, vocês querem amar, é por isso que sofre Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar 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 É por isso que sofre Eu falo mal tempão, abraço, papo, quem quiser Sou a quebra, barraco, sempre sente bem mulher Eu falo mal tempão, abraço, papo, quem quiser Desse mal, eu não sofro, porque eu gosto, é de mulher Eu falo mal tempão, abraço, papo, quem quiser Sou a quebra, barraco, sempre sente bem mulher Eu falo mal tempão, abraço, papo, quem quiser Desse mal, eu não sofro, porque eu gosto, é de mulher É por isso que sofre 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 Então sofre Pra você que é boladona, gosta de quebrar, barraco Fica senta, tá na esquina, só vendo passar os mares Sou cachorro, tô galinha, não adianta procurar Um vacilo, tu perdeu, bota a fila pra andar DJ e batata Tati quebra, barraco E Bárbara Labris Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar É por isso que sofre É por isso que sofre Eu falo mal tempão, abraço o papo quem quiser Sou a quebra barraco, sempre sente bem mulher Eu falo mal tempão, abraço o papo quem quiser Desse mal eu não sofro porque eu gosto é de mulher Eu falo mal tempão, abraço o papo quem quiser Sou a quebra barraco, sempre sente bem mulher Eu falo mal tempão, abraço o papo quem quiser Desse mal eu não sofro porque eu gosto é de mulher É por isso que sofre 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 Então sofre Pra você que é boladona, gosta de quebrar barraco Fica senta, tá na esquina, só vendo passar os mares Sou cachorro, tô galinha, não adianta procurar Um vacilo e tu perdeu, bota a fila pra andar DJ Batata Tati quebra barraco E Bárbara Labres Ei!